Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você me fora e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a surmoça Você queria, né? Tanto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois, me dá prejuízo Tanto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado Amar por dois, me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eu acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você me fora e o coração perdeu a força A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a sua ligação perdida A minha saudade já tinha tomado o rumo da sua ligação Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado Amar por dois, me dá prejuízo Tanto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois, me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois, me dá prejuízo Só me dá prejuízo Coisa boa! Amar por dois, me dá prejuízo 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 Amar por dois, me dá prejuízo